Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vambora, 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 vambora. Não pegou. Não pegou. Isso, TG. Ah, roubaram minha aqui, ó aí, hein. O Mauré que roubou minha aqui, eu fumo. Não, não, não é aqui. Quem é que o Alhão? Nossa, velho, não tô conseguindo... Nossa, do ré de crânio, do ré de crânio. Eu me sinto foda. TG, atrás, TG. Oh, oh. Traz. Que isso, mano? O cara brotou do nada aqui, velho. Minha pistola acabou a bala. Começou, começou o Zé Coronha. Começou o Zé Coronha. É verdade. Ai, caraca, velho. Começou o Zé Coronha. Ah, que isso, mano. O cara tem metralhadora ali, velho. Eu tô de pistachio. Você tá correndo, Jovem? Eu tô de pistachio. Porcaria, velho. Porcaria. Coxinha, coxinha. Não é da guimbarinha, né? Olha o cara de metralhadora, mano. É controle pra lá, é controle pra cá, é mouse teclado pra lá, é mouse teclado pra cá. A gente lá, a gente lá. Olha o ladrão de kill, olha o ladrão de kill, olha o ladrão de kill. Cadê, cadê, cadê o ladrão de kill? Ah, velho, eu tô com os três, os três se mataram e eu não matei um deles. E a memória RAM, passando mal, pedindo outra. Cala a boca! Cara, é só esse ligadinho, olha o ladrão. Que isso? Compratente, compratente. Que isso, Duque, na moral. Ai, eu dei essas coisas na minha vida. Que isso, Duque, como você não morreu subindo naquele muro? Eita, mano, ó. Acabou a bola, é pra ele, ué. Ah, não, 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 não. Ah, não, velho, ah, não, velho, não faz nada comigo, não. É mesmo, é? Pô, de novo, pela madrugada, hein? Ah, não, vai te lascar, Geri, vai te lascar, velho. Caralho, velho, é hora de ver se me atropelar, né? Ah, TJ! Na tora! Que isso, velho, não tô vendo nem o cara que... Ô, mano, eu só tô com essa pistolinha podre. Eu também, eu também, mano, tá todo mundo assim. É difícil achar metralhadorazinha. Os caras estão com esse MG aí, ó. Vai, Duque. Que isso, mano? Tem dois atirando em mim, é isso mesmo? Eu tava sentindo no meu ouvido esquerdo aqui. Morre aí, fião. Eu tava sentindo aqui no meu ouvido esquerdo, mano. Ah, velho, eu sei assim. Ele perdeu, eu tava me tirando. Não bora nem aqui, mano. E aí, não bora. Meu boneco foi sem nação ali. Eu vi. Precisa ter o dono. Nossa, a moreca foi ladrão. Ô, Geri, volta aqui rapidinho. Ai, cara, não sou. Nossa, você tá bonito aí. Eita, mugou demais. Mugou mesmo? Pra mim, você morreu. Cara, pra mim também tinha morrido, pô. Tu tava no chão, mano. Até o TJ me tira, né? Quem tá tirando Nini, velho? Ah. Ah, mano. Tinha um cara na minha ascoça. Que isso, Crazy? Nossa, Crazy, eu tiro na cara! Eu te dei um tiro na cara, mano! Ah, mas eu tiro na cara do pente aí, na moral. Tá, que não é que eu tiro no choro, velho. Ai! Não, porque tu não morre mesmo, não. Ah, porra. Eu te matei, você pode chorar se eu tivesse morrido, pô. Não, chorou antes de matar, velho. Eu aposto em real que o Crazy tá de capacite. Ah, não, velho. Eu não consigo matar o TJ. Ah, senhor! Eu ia te matar, viado. Eu ia te matar, o cara me matou. Valeu o TJ, eu deixei salvou a minha vida. Saiu o seu aviso, mas morreu. Ele me matou. Deixa o negocinho aqui. É o Buxato. Ah, não, TJ. Não, não, não. Para, para, para. Na conveniência. O cara tá com um x-lag aí, velho. Consenso. Ó, na direita aí, TJ. Na direita, na direita, na esquerda, velho. Ah, adiante, atirando. Na direita não, na esquerda, velho. Na esquerda, na esquerda. 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 Olha atrás aí, TJ. Olha atrás, TJ. Com aureca. Ah, mano, é ioi. Os caras ioi ou os caras aí nascendo nas costas? Você que nasceu na minha frente? Não, é você que nasceu na minha frente. Eu tava vivo. Coisa que ele tava bugando com os capacite. Deixa eu sair dele, mano. Ah, coisa de masque tario, velho. Ah, cara de carinho, velho. Mano, eu tava recarregando. Você não é tão bom assim. Eu tenho que pegar mais dama, mano. Eu tô ficando sem munições. Eu tô nem ligando pra GTA, tá chorando por quê, mano? Ih, rapaz. Quem tá chorando por você aí, meu parceiro? Tô falando que tu não toma dano com esse... Ah, tô nem ligando pra GTA, começou. Tô jogando por divertir. Para de choro, cara. Aí joga. Tô falando que tu tá tomando dano, não toma dano na cabeça. Aí, ó, tomou. Tomou dano na cabeça agora. Ah, véi, 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 véi. Ah não, moreco. Pô, véi. Ah não, moreco. Faz o perdido de amizade com você não, parceiro. Faz o perdido de amizade com você não, doidão. Porque quando coloca o capacete... Mas ele não tá de capacete não, velho. Então, eu sei que não tá de capacete, mas não tá tomando dano. A gente tá bugando... Mas não tem... Sei lá, mas não tá tomando dano. Toma! Para de lagar, mano. Que choro de otário, velho. Ah, velho, eu ia pegar a metralhadora e o cara me matou, véi. Você é um viado. Não, moreco. Eu te matei, véi. Não interessa. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu queria que vi isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu só nasço aqui, véi. Ah, velho. Sempre tem que ter um viadinho, né? Tem uma bomba aqui, ó, véi. Por mil, eu tomo marco. Mano, eu vou começar a parar de brincar com o GR, que ele tá ficando pistola. Eu acreditava, eu acreditava, eu acreditava no GR, mano. Eu acreditava, eu acreditava, mas ele fica pistola. Eu não tô pistola, não. Nossa, o cara tá muito lagado. Mano, o Lucão, calma, calma, calma. Só que não, morre aí. O Lucão tá muito lagado, velho. Olha, eu tô lagado, né? É, a única coisa que tá mexendo pistola é esse tag. Tá, tu tá pra entrar contando. Tá mesmo? Não, para, para. Tá daqui, meu irmão. Ah, eu nem pensei maldito. Ah, pelo menos eu peguei a metralha, pelo menos. O Lucão tá lagado mesmo, velho. Acabei de crer. Que isso, cara? Ah, para, para. Acabei de crer, acabei de crer. Que isso, GR? Sumiu. Ah, mas só tem duas balas no pente, mano. Aí vai ter tanto aqui. Eu só fico lag no jogo, só isso sim. Eu fico só com a capa da gata. Seu Lucão. Ah, velho. Ah, velho. O Crazy, quando ele dá essa roladinha, viado, ele buga meio mundo. Ele buga meio mundo, viado. Ele gama quando dá a roladinha dele. Credo. É verdade, quer dizer, às vezes não. Vem. Cruz credo. Olha o moleque. Eu vou tentar jogar com essa ponto 50 aqui, mano, para ver se dá sorte. Olha isso, mano. Olha isso. Minha vista se embaraçou, viado. Olha que tem a cara de pobre para aquele que eu estou bugado ainda. Porra, quem é que está reclamando de dia todo mundo? Nossa, ela arranca uma lapa, mas não mata. Mano, olha isso. Eu só tenho uma hora que a gente solta. Eu vou piadar, mãe. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu penso em você, mano. Você não pode comemorar, mano. Sabe por que você não pode comemorar? Porque você é fraco. Porque é seu controle, mira. Tomás, que é fácil. Tem minha voz, joga aqui. Ah, para, véi. Escondi o bagulho aí, maureca. Será que ele quer escudir, rapaz? Ai, gado, 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 gado. A gente tem que matar a cara na parede. Ainda com os bagulhos, velho. Vou durmar o negro aí. Ah, não, TJ. Cai de bala nele para morrer. Ah, meu Deus. Era por isso que ele escludiu o bagulho. Ah, vai muito deixar tu matar o cara e não pode matar. Ah, tu vai dar kill para ele, né? Mano, essa também que não ia morrer. Ai, 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 CJ. CJ? Eu fiquei assim. Ah, não, TJ. Já estou, na moral, qualquer possibilidade de acertar o cara. Ah, agora não é kill, meu Calhão, lixo. Errou! Eu não te matei, velho. Não morreu? Não. Mentira, para mim, eu tinha TJ do carro. Não, não matou não, velho. Não matou não. Mas graças a Deus, nessa rodada eu levei um monte. Glória. Adeus. Atrás, TJ, de novo. Como assim eu não matei o TJ? Sai daqui, Calhão. Caraca, não arranquei uma lapa de você, não, velho? Um tiro na cara de ponto 50. Mentira o quê, velho? Caraca, eu creio muito lixo. Isso aí. Ponto 50 até que é boa, mano, mas... Que isso, gente? Ela demora muito para dar dinheiro. Ai, ai, ai. Um NPC, maldito. Levanta. O que? O Calhão me matou, ele estava no chão! Ele estava no chão! Foi só um. Que isso? Está rindo de que? Não fosse que me matou, trouxa. Eu sei, mas eu morri para tudo. Ah, não para de focar, mano. Ah, roubaram minha kill bonita ali, mano. Nossa, Deus. Ah, velho, roubaram minha kill bonita ali, mano. Nossa, eu dei muito monstro. Nossa, eu dei muito monstro. Legenda por Sônia Ruberti